Música Fala pessoal, então estamos aqui no segundo dia de BGC E estou aqui com o Lucas, que é o diretor da INTZ E o Dudu, grande jogador, que foi o grande MVP das duas partidas em que jogou O grande Wright King, infelizmente foram eliminadas pela CNB Mas foi um grandiosíssimo jogo, vocês podem estar vendo o resumo dele lá no nosso site Primeiro, o que você achou do público? Comparado, por exemplo, ao League of Legends A quantidade de público surpreendeu? Foi pouco? Ou foi exatamente como a gente imaginou? A verdade é que a estrutura do evento é uma estrutura muito bonita, muito bem organizada E eu tinha um pouco de receio, confesso, ainda mais por ser um dia de semana E não um feriado esse ano na BGC Eu tinha um pouco de receio de realmente o público não comparecer ou não estar em massa durante os jogos Mas eu vou dizer que me surpreendi Surpreendi porque realmente tinha bastante gente no evento Eu conversei com algumas pessoas para sentir um pouco o que eles estavam achando do evento E era legal que muitas pessoas estavam torcendo E era o primeiro contato com o jogo E muitas vezes eles até se contagiavam pela energia da torcida Então eu achei um diferencial bem interessante para o evento A INTZ junto com a The Houses Down Acredito que foi que moveu a maior parte do público A gente vê, talvez até pela carisma dos jogadores Pelo próprio Facebook Pela estrutura que estão dando para esses jogadores A gente nota que são os mais queridos Muita gente ficou triste com a alienação da THD e da INTZ E quanto a isso, quanto em relação ao jogo Você ainda não está tão inteirado ainda no Dota 2 E para ti, como está sendo assistir os jogos? Se está fácil, está legal de entender? Ou se fica um pouco confuso? Como é que é? Bom, a verdade é que a minha experiência com o estilo de jogo MOBA Ela é bem recente A organização INTZ foi fundada em 20 de junho desse ano E eu era o conhecedor do FPS Então para mim o MOBA ainda era um estilo desconhecido Que eu confesso que eu fiz um intensivo no concorrente No League of Legends Mas realmente o Dota 2 A equipe do Dudu A gente está bem contente, inclusive, de fazer parte da organização É uma equipe que se juntou a gente recentemente Então desde o primeiro dia que a gente oficializou a vinda do Dudu E a equipe dele para a organização Que eu comecei a tentar entender como que era esse esporte Esse esporte, esse game E a verdade é que assim Eu consigo me familiarizar muito bem com o estilo Por eu ter um, desde junho, entender um pouco mais de MOBA Tem muitas coisas que eu fico um pouco confuso Eu até pergunto para eles Quem que é esse? Qual que é a função desse personagem? A questão de itens também Mas a partir da primeira explicação já fica mais claro as coisas Então em geral eu acho que é um jogo que realmente dá para compreender Depois de um tempo de acompanhamento Então eu, na verdade, é um jogo que eu pretendo jogar cada vez mais E aprender mais sobre ele E bom, e aí o evento, na verdade, mostrou que é um jogo que cativa as pessoas Que traz a torcida para o alto E fazendo bastante barulho nesse sentido Eu realmente gostei Realmente acho que foi um jogo que tem tudo para crescer cada vez mais aqui no Brasil E quanto à INTZ Primeiro, como surgiu a organização E segundo, como foi o contato com os meninos que estavam na Yakuza, no caso Bom, a INTZ surgiu Eu era um jogador do competitivo há 14 anos atrás De Counter Strike Se é que se podia dizer que naquela época era competitivo E depois de acho que 10 anos atrás Eu realmente me desliguei totalmente do cenário Na minha época as premiações eram o mouse Caixa de cerveja Caixa de cerveja E aí, eu e meu sócio Rogério A gente começou a estudar o cenário Depois que ele me convidou Para entender um pouquinho mais E na hora que eu vi Eu fui em um dos eventos que aconteceu esse ano Em abril E na hora que eu vi o tamanho, a magnitude que estava o cenário Os tipos de premiação As organizações como elas eram Com realmente empresas sólidas A gente trouxe um companheiro de equipe há 14 anos atrás Que é o Gabriel E o Gabriel ele continua no cenário Não como competitivo Mas continua acompanhando Ele sabe de todos os jogos Então nós três começamos a estudar isso E a gente viu que realmente é um Para a gente isso é um negócio Eu era jogador Mas eu não sou o jogador mais De realmente entender sobre o cenário Mas eu entendo isso como um negócio promissor Eu acho que na verdade o que está acontecendo aqui Já é muito grande Mas ainda é o começo de todo o cenário Então foi daí que a gente Depois de estudar quase 4 meses Aí o cenário a gente resolveu fundar a NTZ A gente tinha uma expectativa É até engraçado comentar Acho que a primeira vez que eu vou lá em aberto A gente tinha montado uma equipe amadora Principalmente o League of Legends E a ideia era que em 2015 a gente trouxesse ela para o competitivo E a verdade é que acho que talvez Até pela carência e oportunidade que tinha no mercado De empresas apostando nisso A gente conseguiu estruturar um bom time do League of Legends E agora trazendo a equipe do Dudu Que realmente estava em outra organização A gente trouxe o passe deles para jogar junto com a gente E estamos bem contentes Então para a gente realmente é um negócio Que a gente estudou bastante E agora está investindo bastante E eu acho que esse ano é um ano de construção Para a gente colher os frutos no próximo ano Da NTZ com os outros jogos Pretendem expandir para mais alguns? Como é que está? Esse ano a gente tinha Hoje nós temos a equipe de League of Legends E mais duas equipes de base em League of Legends Bem no estilo do futebol mesmo De tentar achar um talento nas equipes de base A equipe de Dota Junto com o Dudu E um grupo de jogadores Que formam a equipe de Headstone De cartas E a nossa pretensão na verdade esse ano É talvez trazer Estamos até conversando aí com Com uma equipe Trazendo um cenário de FS Que esse aí eu consigo entender um pouquinho mais E talvez eu possa ajudar CS? É Possivelmente seja CS E Mas assim realmente para a gente está sendo muito Muito corrido É muita coisa nova Uma organização que está completando aí 4 meses Mas para a gente está sendo Realmente um prazer fazer tudo isso É bem legal E na tua Pela visão de vocês Assim como é que vocês acham que está o comportamento das equipes gringas As peruanas e a argentina Se eles estão sofrendo alguma pressão Ou alguma coisa por estarem no Brasil A torcida vibrava com os times brasileiros E as gringas nem tanto Se dá para ouvir também Eu não sei Vocês usam o abafador Na realidade Eu não estava escutando nada O que estava acontecendo durante o jogo Eu estava muito focado Acredito que as equipes peruanas As equipes peruanas também estavam muito focadas no jogo Só que realmente é uma pressão Deve ser Uma pressão bem grande jogar fora do país Com uma torcida que não está nada favorecida a você Deve bater Só que É o que eu sempre falo É o que eu tento passar para as equipes Até para as próprias equipes brasileiras Que vieram me perguntar Eu falo que Quando você senta ali Você tem que se sentir em casa Então Você se sentindo em casa Acredito que a pessoa esquece O que está ao seu redor E vive no mundo dele No jogo Na hora do jogo Só que realmente Deve ser uma pressão muito grande Só que ao mesmo tempo Eu estou bem impressionado Com os jogos das equipes Bem impressionado Mais impressionado Com a Union Game Que caiu junto com a gente Na Lawyer E perdeu o jogo E o que você mais sentiu De diferença Da X5 Mega Arena E agora da BGS Tanto em maturidade Do jogo de vocês Quanto em estrutura Bom Sobre a maturidade Da nossa equipe Continuamos Um pouco tempo De treinamento Que foi Se não me engano Foi 12 dias depois Do evento 13 Não chegou a ser Dois semanas Mas eu vi Uma melhoria muito grande Na nossa equipe Só que Realmente É difícil Você chegar Num presencial Desse E Na verdade Eu acreditava Que todas as equipes Tinha chances Diversas antes De ganhar o campeonato Não existe Para mim Não sei quem vai ganhar O campeonato Muita gente acha Que pode ser bem Pode ser na FD Eu não sei Sabe Essas partidas Estão me fazendo Entrar em dúvida Cada partida Cada minuto Eu fico com dúvida Sabe E em relação Ao evento X5MA Foi um bom evento Também Só que A BGZ Está me surpreendendo Bastante Sendo com o tratamento Com a forma Que estão tratando Os jogadores Eu estou bem impressionado Eu estou bem feliz De estar perdendo Esse evento Bem feliz E já vamos lá Antecipando uma final Ontem Ontem a opinião Ficou PEN Contra Not Today Para ti Qual que Agora Tirando Já foram Alguns filmes eliminados Dos que ficaram Quais que São os favoritos Para a grande final KD Contra Not Today Claro Pode Por favor Bom Eu sou Um brasileiro Aficcionado No Brasil Então Ia ter uma proximidade Muito grande Com as organizações Da KD e da PEN Então Assim como foi Nas 5 mega arenas Espero que a final Seja brasileira Entre KD e PEN E ainda tem a possibilidade Então Ainda a possibilidade De acontecer E Eu espero que seja Uma boa partida Se tivesse para empatar E ficar com esses dois Em primeiro lugar Seria ótimo Mas Com cada duas equipes Se ganhar Para mim Vai ser ótimo Eles são São bastante parceiros Assim Nos ajudaram Bastante Inclusive A entrar E a decidir Entrar no mercado Então Espero que esse novo Final seja brasileira Mas É isso Vamos ver o que acontece Então tá Pessoal Eu sou o GB Esse é o Lucas O Dudu E esse foi O segundo dia De BGC Aliás E amanhã Estamos aqui novamente Muito obrigado 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 Tchau, tchau.